Seguinte, rapaziada, tô passando aqui no início do vídeo pra pedir pra vocês se inscreverem aí no meu novo canal, galera, vai tá aí na descrição, então se vocês puderem ir lá e ajudar, vai tá sendo bem da hora, beleza? Vai ser um canal de Roblox aí, só que joguinhos mais divertido, tá certo, galera? Então fiquem aí com o vídeo. Seguinte, rapaziada, bom, hoje como vocês podem tá vendo aí, galera, tô aqui trazendo mais um vídeozão pra vocês aqui do anime Artifact Simulator, galera, que no caso é o nosso novo simulator que tá tendo aí, galera, de espadas aqui, mano. Bom, o joguinho é bem da hora, cara, já trouxe uns dois vídeos aqui, galera, um que eu ensinei aí pra vocês aí como que ter dinheiro infinito, cara, um bug aí, galera, de double money, cara, e também um outro vídeo aí que, né, a gente só jogou o jogo, mano, joguei e peguei o top 1 global de donate aqui, cara, não, na verdade eu não peguei o top 1, né, lá eu tava top 5, agora eu peguei o top 1 por causa do bug, galera, que eu ensinei, né? E bom, mas hoje aqui eu não vim trazer um bug, cara, não vim trazer essas coisas assim, mano, hoje eu vim aqui me basear num vídeo aí do nosso querido Breno RJ aí, velho, Breno SP, cara, que lá no vídeo dele ele ficou acho que 14 horas, se eu não me engano, abrindo caixa aí, mano, ele foi dormir, assistiu Netflix, eu já falei pra vocês que eu assisto os canais de Roblox praticamente tudo, né, galera? E bom, hoje aqui eu vim aqui fazer a mesma coisa, galera, hoje eu vim aqui pra gente tá abrindo as caixinhas aí, velho, abrir umas caixas não, abrir uns cristal, eu acho que é isso, né, que tem que falar, abrir uns cristal aí, galera, pra ver como que, tipo, quantos que a gente vai pegar, galera, só que o meu tempo aqui é menos limitado do que o do Breno, né, galera? Hoje eu vou tá fazendo aí como vocês tão vendo o título e na Thumb aí por 5 horas, galera, vamos ver aí qual a nossa sorte que a gente vai ter aí nas 5 horas, cara, eu vou abrir caixa de vários lugares, porque vocês podem ver aqui, ó, que eu não tenho a espada do Tomioh, que eu só tenho duas aqui do Zé, do Zé, não sei não, do Tanjiro, uma só do Rengoku, nenhuma dela aqui, e Bleach, a mesma coisa, galera, tá faltando dois aqui, e One Piece é o único que eu tenho todos aqui, galera, tenho duas espadas do Mihawk, duas do Zoro e por aí vai, cara. E, bom, hoje, meu objetivo aí é tentar pegar o máximo de espadas possível nessas 5 horas e eu vou mostrando meu progresso pra vocês, galera, a cada 1 hora, mais ou menos, eu mostro o meu progresso, como é que a gente tá indo, né, o tanto de dinheiro que a gente vai ter, o quanto que a gente vai tá falido, mano, e essas coisas aí, mano, tomara que esse 1 milhão aqui dê pra gente pegar bastante aí essas 5 horas, senão, né, infelizmente aí eu vou ter que dupar a Moni de novo, cara, com o bug lá que eu ensinei pra vocês, tá bom? E, bom, antes de começar aí, velho, abri aqui, se você puder deixar aquele seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda muito aqui o Manu Kodas, tá bom? E outra coisa, usa meu StarCode também aí, galera, Kodak, vai tá aparecendo aí na sua tela, certo? E outro negócio também, cara, meu canal secundário tá aí na descrição, Manu, eu já devo ter falado no início do vídeo, mas passa lá, beleza? E, bom, eu quero começar, cara, lá em... como é que fala? Lá em Demoisley, mano, porque eu não tenho nada de lá, praticamente, cara, então vamos começar aqui em Demoisley, galera, é bem baratinho, vamos abrir um pouquinho, pouquinho aqui, galera, vamos ver aí se a gente consegue pegar o secreto aqui, né, galera? Vou ter que ativar o autoclique pra deixar abrindo aqui a caixinha infinita... a caixa não, cristal Kodak, abrir cristal aqui infinitamente, né, galera? Até a gente conseguir alguma coisa aí, mano, vamos que vamos, cara, que não podemos perder tempo aqui não, galera, ó, eu tenho que pegar de épico pra baixo, galera, são as únicas que faltam aí pra gente fazer, tipo, 5, né? Porque a gente só pode pegar 5 espadas de cada uma pra aumentar o nosso dano, galera, então tem esse limite aí, né, e tal. Então, vamos aqui, galera, daqui uma horinha, mais ou menos, eu volto pra ver como que a gente vai tá aqui de Demoisley, cara, depois a gente passa pra Bleach, depois pra One Piece, aí a gente fica dividindo entre esses dois, tá bom? E bom, galera, depois de girar por um tempinho aqui, velho, já tô, tipo, vocês podem ver que eu já perdi muito dinheiro aqui, né, galera, já tô com meio milhão, eu fiquei girando lá muito em Demoisley, galera, depois eu vim aqui pra Bleach, né, porque vocês estão ligados que eu já tinha, é, todas as espadas de One Piece, né, cara? Então, eu vim, fiquei, mas depois Bleach, como vocês podem ver aqui no chat, eu peguei a espada da Shinobu e peguei também a do Giyu, cara, que era do Tomioka, no caso, né, galera? Então, vocês podem ver que a gente já tá com 5 do Regoku e 5 do Tomioka, galera, e só um aqui da Shinobu, né, cara, porque, né, é secreto, cara, é mítico, vamos assim dizer, especial, como é que tá falando ali. E eu tô aqui em Bleach agora, galera, eu acabei de chegar pra, tipo, não, não acabei de chegar, acho que eu tô umas 1 horinha aqui em Bleach, cara, e eu não tô tendo muita sorte aqui, não. Eu fiquei umas 2 horas, mais ou menos, lá em Demon Slayer, fiquei bastante aqui em Bleach, né, umas 1 horinha, quase, quase 2 já, a net caiu aí, né, mas voltando aqui a falar, velho, Eu fiquei quase, tô quase 2 horinha aqui em Bleach tentando pegar isso aí, velho, meu autoclique não tá pra clicar, tipo, sequencialmente, né, toda hora, senão meu dinheiro já tinha acabado, cara, eu coloquei aí pra clicar um pouquinho mais devagar, cara, porque eu não tô com tanto dinheiro assim, tá bom, galera? Tem que perdoar aí o Manucodas, galera. Então, ó, a gente já tá aqui com o quê, ó, 5 de todas, né, de todas aqui normal, uma da Shinobu, cara, temos aqui com 5 até aqui, até a época, né, do mano aqui que eu esqueci o nome lá de Bleach, do carinha de gelo, né, temos 3 dessa e 2 dessa daqui, cara, então vai faltar 1 aí do líder do pessoal lá, e de One Piece aqui, a gente já tem 5 aqui de todas, 2, 2, né, que eu já tinha antes mesmo da gente conseguir, cara, então vai faltar uma única espada aqui pra nós, galera, que no caso é a do... Eu esqueci o nome dele, cara, é o Capitão da Goten 13, né, é ele, não é ele, então, vai faltar só a espada dele, galera, e com a espada aqui dele a gente vai tá completando aí todas as espadas do jogo, galera, tanto todas lindárias, mítica, rara, comum, secreto, cara, tudo, tudo, galera, vai faltar só uma, mano, então eu vou deixar aqui, velho, aqui, até acabar esse dinheiro, mano, ou até dar o tempo aí das 5 horas, galera, certo? Então, vamos continuar aqui, mano, que meu objetivo aí é todas e acabar com o meu dinheiro também, né, cara? Então, bora, galera, aí, meu damage já tá 739, galera, se vocês voltar um pouquinho aí, eu não lembro quanto que tava, não, mas já tá 739, galera, então, tamo muito mais forte aí, cara, a gente tá dando muito mais dano, galera, olha esse aqui, que apelão, mano, tamo dando até 1.109 de dano, 800, a variante tá muito alta, galera, então, o negócio aqui tá bom demais, velho, vamos continuar, né, que ainda falta dinheiro e falta tempo também. Bom, galera, tava aqui de boa, né, olhando pro monitor assim e tal, se vocês perceberam aqui que eu peguei a espada, né, a última que faltava pra gente, né, galera, peguei a do Ítico, peguei as duas vezes aqui, a secreta, né, e tudo mais, só que eu percebi aqui, cara, que eu tava girando e não tá girando, mano, parou de girar, galera, ó, não conta mais dinheiro e não abre mais espada também, bugou o negócio, ficou aqui, ó, um tempão, meu dinheiro já no final, ficou, 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 e não vai, mano, não vai, não vai, bugou, galera, bugou o negócio aqui, deixa eu ver, ó, deixa eu ver se desbugou agora que a gente saiu e voltou de perto e, acho que desbugou, hein, não, não desbugou, cara, que isso, bugou geral, velho, geral, mano, que isso, velho, mas, ó, galera, finalmente peguei aqui, velho, a última espada que faltava aqui, então, agora a gente tem todas as espadas do jogo aí, cara, ficamos aqui em torno de quase 5 horas girando aí, cara, eu coloquei até no modo lento ali, galera, pra, né, meu dinheiro não ir todo embora, tipo, eu não coloquei o autoclique clicando na velocidade mais rápida de todas, tá ligado, eu coloquei ele, tipo, alguns segundos, se eu não me engano, foi 10, algo assim, não lembro, cara, foi até a pré-definição lá, cara, eu coloquei e deixei lá, mano, deixei, 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 galera, girei, tava, a gente começou, se vocês voltarem, a gente não tinha essas espadas aqui, essas duas e a gente também não tinha aqui e não tinha aqui e agora a gente tá com um time muito forte, cara, tamo, pegamos quase o máximo aqui do Ichigo também, depois eu vou juntar mais dinheiro pra tentar completar tanto o secreto aqui, né, que é 5 estrelas do secreto, quanto dos Legendary que falta, galera, é aí, secreto aqui de, aqui de, como é, Demon Slayer também, galera, Sword aí, tamo com 21 espadas e um damage aí de 825, rapaziada, tamo muito forte, cara, muito forte, galera, bom, mas eu acho que o vídeo é esse aqui, galera, se você tem recomendação aí de um vídeo que você quer que eu faça, cara, tanto aqui no Anime Artifacts, cara, que é um jogo muito top, cara, eu gostei demais dele, eu tô, tipo, vocês tão percebendo que eu tô gostando, né, velho, até descobri um bug aí, que infelizmente já arrumaram, né, velho, então se você não aproveitou dele, deu ruim, cara, porque eu aproveitei, só que eles resetaram o meu money, cara, então eu tô muito triste, vocês puderam ver, né, que eu tava com 1.900.000 quando a gente começou o vídeo, então eles resetaram o meu money, tô chateado aqui, velho, muito triste com esses caras, mano, deixar meu money em paz, cara, tava com 20, 30 milhões praticamente, mano, bom, mas felizmente, felizmente, é isso aí, galera, conseguimos todas as espadas do jogo, mano, tô muito feliz, cara, eu vou atrás aí de conseguir mais secretas, mais espadas secretas, tanto do Mihawk, quanto da Shinobu, quanto aqui do cara da, do cara aqui de Bleach, que eu esqueci o nome dele, cara, o velhão lá que tem a bancai da chama lá, né, mais kit que o sol, invoca um bocado de exército, um bocado de morto vivo lá e tal, eu vou conseguir aqui, galera, vou jogar mais, vou deixar a noite aí, farmando, tá bom? Mas é isso aí, galera, vou ficando por aqui, mano, não esquece de deixar aquele seu like aí pra me ajudar, lembrando, esse daqui é o terceiro vídeo do dia, então dá uma olhada aí no canal que tem mais dois, tá certo, galera? Então é isso, galera, valeu, falou, fiquem bem, tá bom? E até...